Música Ele é contrabaixista, compositor, arranjador e produtor. Não faltam atributos ao músico Manuel Cruz, que traz ao Sesc um show com repertório variado. Ele vai do baião ao samba, do maracatu ao forró, passando pelo funk e a world music. Sempre dentro do melhor contexto do jazz contemporâneo. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer tê-los aqui. Vejo alguns amigos, pessoas importantes pra mim. Obrigado ao Sesc pelo convite. É uma honra gravar esse programa e tocar aqui hoje pra vocês. Muito obrigado. Música 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 Eu fiz Eu gosto de falar que eu faço música em homenagem às coisas Às pessoas A próxima música eu fiz em homenagem à arte de viver em São Paulo Nessa correria que é o dia a dia Dessa metrópole louca que a gente vive Que a gente sai de casa e não sabe se volta Metropolitando Nos caminha de Mauro Bastos, parceiro Nos caminha de Mauro Bastos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em 2003, lançou seu primeiro trabalho solo, o CD Alcateia. A próxima música é de um mestre da música, do piano. Grande compositor. Ganhou 17 prêmios nos festivais da música. Acho que foi um dos primeiros compositores daqui de São Paulo a começar a fazer samba jazz em 60, mais ou menos. Até um pouco antes. Uma música de Adilson Godoy Insolação. Adilson Godoy 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.